O ano de 2023 está sendo para os membros da província São Paulo Apóstolo, dos padres e irmãos palotinos, um ano de louvor e agradecimento a Deus por tantos eventos importantes que celebramos e que iremos celebrar brevemente. No dia 20 de janeiro, celebramos os 60 anos de canonização de São Vicente Palotti. No dia 5 de maio de 2023, a nossa província comemorará 70 anos de sua ereção como província. E em novembro de 2024, celebraremos os 95 anos da chegada dos palotinos no norte pioneiro do Paraná, bem como no dia 9 de março do mesmo ano, os 90 anos da presença dos palotinos na cidade de Londrina. Diante destes acontecimentos, estamos lançando, a partir de hoje, em forma de série, os fatos marcantes da nossa história no norte do Paraná. Para isso, entrevistamos alguns personagens um pouco conhecidos da história palotina no norte do Paraná. Eles são a história viva e falarão para nós. Isso tudo nos ajudará a ter mais consciência de quem fomos no passado e como devemos proceder no presente, sempre com o mesmo ardor evangélico e com o entusiasmo em uma igreja em saída. Neste primeiro vídeo da série, vamos ouvir o Padre Francisco Schneider. O Padre Francisco Schneider Porque a nossa história do Paraná iniciou-se no Rio Grande do Sul, como todo mundo sabe. É por lá a essência, a ideia, a ideia que animou o santo fundador Vicente Palotti deste estudante. Não era a igreja em si também, evidente, mas ele entrava muito em contato com os alunos que vieram do mundo inteiro. Então, ele estava no sangue dele ultrapassar os limites de Roma e, através dos estudantes, participar da Igreja Mundial, da propagação da fé no mundo inteiro, como ele dizia e rezava todos os dias. De fato, Vicente Palotti, mesmo sem ter saído da cidade de Roma fisicamente, possuía um enorme ardor missionário e desejava ver seus filhos espirituais, os da União e da Sociedade do Apostolado Católico, espalhados por todos os cantos da terra. Será que nosso santo fundador previu a grande proporção que tomaria a sua obra evangélica, chegando até mesmo ao Brasil? O terceiro-geral-pafá de Bruno, Másio, congregou e recolheu alguns estudantes também da Alemanha. E agora, na União Grande do Sul, já tinha colônias italianas. E um deles, uma colônia, Vale Vêneto, um cidadão de Vale Vêneto, foi encarregado, chamado Antônio Vernier, que eu saiba, para buscar um padre italiano, lá na Itália. Voltou, falou com Dom Bosco. Do norte da Itália, região de Vêneto, saíram os imigrantes que aqui chegaram e povoaram essa região. Eles partiram do porto de Gênova, Itália, no dia 19 de março, e chegaram ao Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1878. Do Rio de Janeiro, seguiram viagem até Porto Alegre, onde eram acomodados em galpões cobertos de zinco, na Praça da Harmonia. Daí saíram em pequenas embarcações, subindo o rio Jacuí, aportando em Rio Pardo. As famílias que aqui se estabeleceram passaram por grandes dificuldades para chegar até a sede Barracão. Os imigrantes tinham que explorar os montes, a cordilheira de São Martinho, em piquetes, pés escalços, pois não havia estradas. A grande religiosidade dos imigrantes contribuiu para que fosse fundada a décima Casa Palotina no mundo, o Seminário Rainha dos Apóstolos, que foi o marco da história palotina no Brasil e na América. Fazem parte da história de Vale Vênito, a Igreja de Corpus Christi, construída no início do século passado. O ginásio Nossa Senhora de Lourdes, pertencente às irmãs do Imaculado Coração de Maria, que funcionava como internato. Dom Bosco falou que não tinha padres, mas reconhecia um tal de Fade Bruno que tinha padres disponíveis. E, de fato, o Fade Bruno, em Másio, tinha uma escolinha, um seminário. Era o terceiro-geral palotino. E tinha preparado dois para irem à Inglaterra, um suíço e um alemão. E ele convidou os dois para seguirem, para acompanhar o Antônio Vernier para o Vale Vênito. E assim começou, em 1886, parece, a presença dos palotinos no Brasil. Posteriormente, vieram outros padres, mais numerosos, alemães, muitos alemães na época, porque na África, nas colônias alemãs da África, havia o problema da malária e morreram cerca... em 20 anos, morreram mais de 30 palotinos. Os palotinos da Alemanha já existiram desde 1871 e tinham padres bastante para mandarem para o Brasil. E foi. Tanto que, numa reunião com o bispo, com o bispo de Porto Alegre, havia na mesa, conforme disse o padre Carlos Propos, seis diferentes nacionalidades, diferentes congregações entre jesuítas, palotinos, capuchinhos, e assim por diante, diocesanos, e assim por diante. E todos eles quase estrangeiros. O padre-geral Wittmann, irlandês, quando queria visitar, vejam só, quando queria visitar, através de Porto Alegre, as paróquias palotinas, ele não conseguia entrar, porque era padre e quem comandava a filosofia do povo dos italianos no Grande do Sul era o garibaldi anticlerical até o fundo da alma. E não deixaram o padre Wittmann entrar, ele tinha que entrar por Uruguai no Brasil. Aí sim. Acontece que em 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial e a Itália, parcialmente, pertencia ao Imperador da Áustria. Pouco a pouco, a parte da Itália se desmembrou da Áustria. Em 1917, o povo, o exército da Áustria, do Imperador, exército alemão, enfim, se retirou da Itália, se retirou bem rápido. E houve então a denúncia de que o exército alemão incendiava aldeias, casas, matava civis. É difícil provar, dizer sim ou não. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito mundial ocorrido entre 28 de julho de 1914 e 11 de novembro de 1918. A guerra ocorreu entre a Tríplice Intente, liderada pelo Império Britânico, França, Império Russo, até 1917 e Estados Unidos, a partir de 1917, que derrotou a Tríplice Aliança, liderada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E causou o colapso de quatro impérios e mudou de forma radical o mapa geopolítico da Europa e do Oriente Médio. Vale lembrar que a Itália, até o início do conflito, era aliada da Alemanha e Áustria. Iniciada a guerra, a Itália declarou-se neutra e só em 24 de maio de 1915, em troca da promessa de ganhos territoriais, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, vindo a ingressar no conflito ao lado da Tríplice Intente. Em 1917, 18, repercutiu de tal forma nas colônias italianas na Torre Grande do Sul, que eles, que os padres italianos, já filhos dos colonizadores, iniciaram uma briga aberta, uma briga aberta com os alemães. E os alemães, pouco a pouco, pouco a pouco, um após outro, resolveram retornar para a Alemanha. Pouco a pouco. Alguns ficaram por mais algum tempo, mas não conseguiram firmar pé e se reconciliar com os padres italianos, já brasileiros, nascidos, mas no Brasil, mas com a mentalidade italiana. Esses padres que retornaram para a Alemanha, fundaram em Bruxelles, um colégio, e lançaram a ideia da província do Sagrado Coração de Jesus na Alemanha. Limburgo já tinha, agora abriram uma outra província no sul da Alemanha e, posteriormente, a sede ficou transferida para Friedberg, perto de Augsburg, na Baviera. outros padres continuavam quietinhos, quietinhos no Rio Grande do Sul até que, em 1926, estes padres também resolveram sair do Rio Grande do Sul e voltar para a Alemanha, entre os quais o padre Carlos Titz e outros padres, padre Frank, parece que e outros padres cujos nomes no momento eu não tenho na lembrança, passaram por São Paulo para embarcar no Porto de Santos de volta para a Alemanha. No próximo vídeo da série, entenderemos com mais detalhes como se deu a chegada desses palotinos em Jacarezinho, por intermédio de Dom Fernando Tadei e, por conseguinte, a expansão do trabalho palotino em terras paranaenses, fazendo jus à frase de Dom Geraldo Fernandes, o primeiro bispo e arcebispo de Londrina. Os padres palotinos foram para o norte do Paraná, o que foi os jesuítas para o Brasil. e aí o o o o o Legenda Adriana Zanotto